Mas é um jaguara Jaguara! Jaguara sou eu, só quem me conhece sabe onde é que se meteu Jaguara! Sou o filho do bailão, quando chego no pedaço mulher não fica na mão Tem patricinha que se acha vantajosa E tem coroa que se acha corajosa E as bonitinhas que se acham no bailão Quando chego o jaguarão já ficam todas dengosas Jura de amor, passo só pras bonitonas E as mais ou menos é beijinha de selinho Se o bicho pega eu me arregaço pelo meio Nem que o tempo seja feio, eu me tapo de carinho Jaguara! Jaguara sou eu, só quem me conhece sabe onde é que se meteu Jaguara! Sou o filho do bailão, quando chego no pedaço mulher não fica na mão Ei, jaguara! Ei, o jaguara sou eu! Não se meta comigo, louca, velho! Jaguara! Jaguara sou eu, só quem me conhece sabe onde é que se meteu Jaguara! Sou o rei do bailão, quando chego no pedaço mulher não fica na mão Tem patricinha que se acha vantajosa E tem coroa que se acha corajosa E as bonitinhas que se acham no bailão Quando chego o jaguarão já ficam todas dengosas Jura de amor, passo só pras bonitonas As mais ou menos é bichinho de selinho Se o bicho pega, me arregaça pelo meio Nem que o tempo seja feio, eu me tapo de carinho Jaguara! Jaguara sou eu, só quem me conhece sabe onde é que se meteu Jaguara! Eu vejo o bailão, quando chego no pedaço mulher não fica na mão Já agora sou eu, só quem me conhece sabe onde é que se meteu Jaguara! Eu vejo o bailão, quando chego no pedaço mulher não fica na mão Já agora sou eu, só quem me conhece sabe onde é que se meteu Jaguara! Eu vejo o bailão, quando chego no pedaço mulher não fica na mão Nós estamos metidinhos Jaguara!